Coro de cor Coro de cor Sombra de som De cor De mão me quer De bem De bem me diz De me dizer assim Serei feliz Serei feliz de flor e de flor e flor De samba e samba e som De vale e vem De ver, de ver, de ver Pé de capim Pico de peda e rio De ventre e rio Amanhecendo assim Perto de mim Perto da claridade da manhã A gravada maturna É minha irmã É tão só por salto de uma Coro de cor Coro de cor Sombra de som De mão me quer De mão me quer De bem me diz De me dizer assim Serei feliz Serei feliz de flor e flor De samba e samba e som De vale e vem De ver, de ver, de ver Pé de capim Pico de peda e rio De ventre e rio Amanhecendo assim Perto de mim Perto da claridade da manhã A gravada maturna É minha irmã A gravada maturna É minha irmã Perto da claridade da manhã O foot Pigo de peda e rio Pelo — Pelo Pelo Amém. Amém.